O caçula da família Bulcão nasceu em 1918, numa família rica do Rio de Janeiro. Mas a mãe morreu muito cedo e as irmãs, principalmente da Lila, ficaram responsáveis pela criação dele. Em 1943, no ateliê do paisagista Burle Marx, Oscar Niemeyer viu Atos desenhando e o convidou para fazer com ele o Teatro Municipal de Belo Horizonte, que acabou não saindo do papel. Mas ali começou a amizade entre os dois. Depois de um período de estudos na França, Atos Bulcão foi convidado por Oscar Niemeyer para participar do maior projeto de arquitetura e engenharia da época, a construção de Brasília. Aqui está a maior parte da obra do artista. A primeira, a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, foi feita para atender a um pedido da primeira-dama, Sara Kubitschek, que precisava pagar uma promessa. As obras estão por todos os lados. no Congresso Nacional, nos prédios públicos da Esplanada dos Ministérios e da região central, em hospitais e até no Parque da Cidade, o maior parque urbano da América Latina e principal área de lazer do Brasiliense.